Morina Zinha Centura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morando a você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, dançando lâmpada lá Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada Com o jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Tua pele lisa no corpo passar Dançando lambada, dançando lâmpada lá Dançando lambada, dançando lambada